Manifestar a abundância na sua vida. Esse é o tema aqui do nosso vídeo de hoje. Bom, o primeiro passo para você manifestar qualquer coisa na sua vida é que você deve visualizar aquilo que você quer, mostrar o caminho para a sua mente e soltar. Como assim soltar? Não se apegar, não ficar querendo saber como que aquilo que você quer na sua vida, a abundância, bom trabalho, algo que você queira, você não deve se apegar. Como vai acontecer? Como eu vou conseguir? Isso não é real, para mim não funciona. Cada vez que você fizer isso, você coloca uma pressão, você coloca ansiedade. E é um fato, quando você coloca ansiedade, você dá para o universo mais ansiedade. Em outras palavras, você recebe mais daquilo que você está entregando. Então, quando você visualizar os seus sonhos, as suas ideias, aquilo que você quer criar na sua vida, não fique preocupado como, porque o como, ele traz uma ansiedade. Agora, se você definiu lá o que você quer, você começa a visualizar, começa a imaginar acontecendo, como você gostaria que acontecesse, você começa a dar caminhos para que a sua mente entenda aquilo que você quer. Então, você coloca o foco naquilo que você quer e atualmente começa a te mostrar oportunidades aonde antes você não estava vendo. Agora, se você coloca a ansiedade, como vai acontecer? Não aconteceu ainda. As coisas não mudam na minha vida. Eu não consigo ganhar dinheiro. Eu não consigo me tornar abundante. Tudo que eu faço não dá certo. Quando você entra nesse padrão de vitimização e de reclamação, você não se conecta às oportunidades que estão na tua frente. Porque elas estão na tua frente. Elas estão vindo para você. Mas você está cego. Você está cego. Por que está reclamando? Por que está se vitimizando? Por que está julgando? Está criticando? Não. Tira o teu foco do negativo. E começa a agradecer. Começa a visualizar aquilo que você quer. Começa a visualizar você se tornando uma pessoa abundante. Você realizando os seus objetivos, os seus desejos. E uma outra dica aqui. Para que você se conecte, comece a manifestar abundância na tua vida. Tudo que você fizer a partir de hoje, pense em como você pode ajudar a vida do próximo. O teu trabalho, o teu negócio, ele não deve somente te beneficiar. Pense que o teu trabalho, o teu negócio, ele tem que beneficiar o outro. Ajudar o outro. Quando você estabelecer essa forma de pensar, você vai ver que você vai manifestar abundância na sua vida muito rapidamente. Muito rapidamente. Então, pense, visualize quando você estiver visualizando uma vida abundante, uma vida extraordinária. Pense em como você pode agregar valor à vida das outras pessoas. Como você pode contribuir para que o outro fique bem. Isso é entrar na frequência do amor. É simples assim. Tire o foco na abundância só para você. Pense em manifestar essa abundância também na vida de outras pessoas. Visualizando, colocando foco nas coisas boas, tirando foco do negativo e pensando em como você pode contribuir para a vida da outra pessoa, das outras pessoas. Você vai ver que você vai manifestar a abundância rapidamente em sua vida. Tire o foco na abundância.